Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo mostrando todos os meus materiais pra faculdade de moda Eu vou gravar o de moda porque os materiais são mais legais assim de ver Mas se alguém quiser que eu grave um vídeo dos materiais de ADM, que são poucos Deixa aqui nos comentários que eu posso gravar também Mas esse daqui são mostrando os materiais que eu uso pra moda Então vamos logo começar o vídeo, eu espero muito que vocês gostem Essa aqui é a bolsa que eu uso pra ir pra faculdade Eu uso também a minha antiga, que eu mostrei no vídeo de materiais do ano passado Mas eu gosto de revezar, mas essa daqui cabe mais, então eu uso mais essa E essa daqui é da J-Sport, foi a Amazon que me mandou ano passado E eu, com ela, cabe muita coisa E tipo assim, se queriam, né meus anjos? Aqui tem chiclete, tem minha carteirinha, tem meus documentos também, só Tem RG, carteira de motorista, é isso, tudo aqui dentro Dinheiro e tal, carteirinha do ônibus, carteirinha da faculdade É isso, esse bolsinho aqui de fora não é interessante E aqui dentro, ó, tem um espaço gigante, mas tá vazio ainda porque eu, tipo, tirei os cadernos pra mostrar pra vocês Eu tenho algumas coisas Esse daqui é o estojo que eu uso todo dia, tipo, eu uso em ADN também Eu deixo aqui ele na bolsa toda vez E ele é normal, ó, tem post-it, daí tem essas canetas aqui que são fininhas Enfim, esse é meu estojo normal, mesmo do ano passado Daí aqui dentro da bolsa eu tenho mais minha régua Que eu uso pra aula de desenho, mas eu já deixo ela aqui dentro Porque senão eu vou esquecer Também tenho minha nécessaire, que é só pra emergências Por exemplo, tem perfume, tem álcool gel pra mão Tem EOS pra hidratar a boca, tem lixa de unha Tem remédio, tem creme de mão, enfim Necessaire, normal, essa daqui eu comprei na Forever E por último aqui dentro, que sempre tá aqui na bolsa É esse caderninho aqui, eu comprei lá na Itália quando eu fui viajar Eu acho que ele foi, tipo, 3 euros, foi muito barato E ele é todo, tipo, bordado aqui na frente E esse caderno não é da faculdade, é do blog Eu uso pra planejar algumas coisas E ele sempre tá junto comigo Pra não esquecer nada, tipo, se eu tiver uma ideia Eu já pego e anoto aqui Aqui é do ano passado, ó, planejamento E, enfim, esse é meu caderno que eu anoto as coisas do blog Então vamos pro resto das coisas que são coisas que eu revezo Tipo, que eu tiro da bolsa e aí pro dia da aula eu coloco de volta Pra aula de desenho eu tenho duas coisas Primeiro é essa bolsinha aqui Que tem alguns acessórios pra desenho Tem caneta prata, tem caneta dourada Tem essa caneta branca que é super legal pra fazer desenho Pra fazer os detalhes, assim, em branco Tem apontador Tem esse coisinho aqui de aquarela Que eu comprei na viagem também Que é muito fofo É um mini estojinho de aquarela Balanceado, assim Tem várias cores E aí dá pra rodar Tem outras cores aqui embaixo E ele é muito fofo Aí eu também tenho esse potinho aqui Com umas borrachinhas Esse coisa aqui que tá encardido Que é uma borrachinha minúscula, ó Pra apagar alguns detalhes do desenho E se você aperta aqui Ela mexe a borracha, ó Mas enfim, não é útil mexer Mas tanto faz Tem lixa de unha pra afinar os esfuminhos aqui Eu tenho esfuminhos de vários tamanhos aqui, ó Tem esse que é gigantão Esse médio Tem um pequenininho Que ele é pra esfumar o lápis Quando você for fazer desenho E aí também, só pra aula de desenho Eu levo esse estojo aqui Que é gigante Aqui ele tem algumas canetas, ó Não é aquela de ponta fina Ela é mais grossa Então eu deixo aqui Porque eu não uso pra escrever E aqui dentro tem lápis de cor Tem 100 aqui dentro Será que eu consigo mostrar? Ó Tem 100 Tá ou tá baixo Eu não posso virar Senão vai cair Ó Não sei se dá pra ver A outra coisa que eu também só levo Quando eu tenho aula de desenho É essa minha pasta aqui Que tem todos os desenhos Que eu já fiz Ó Aqui é o A grade pra você fazer o croquis Que a gente aprende Tipo na primeira aula já Daí aqui tem as medidas do croquis O croquis no começo é bem assim Bem feio Bem tipo geométrico assim Daí aqui começam as poses Aí aqui a gente treinando Pé, mão O rosto Ó Não sei se vai dar pra ver Aí aqui a gente treinando o cabelo Ó Aí aqui começam os desenhos Ó Tem esse aqui Que era só pra fazer com grafite E sombrear Mas era pra copiar de uma foto De um jornal Então a foto original é essa Então a foto original é essa E o desenho é esse Não sei se dá pra ver Esse aqui também era copiado Ó Daí tem esse daqui Só com grafite Essa aqui é a Tássia Naves Eu imitei uma foto dela Nesse desenho Aqui tem mais Roupa Esse aqui foi pra prova Esse aqui imitei a Camila Coelho Tem esse aqui Que é Alessandrão Broso Esse aqui Olha o cabelo desse mano Bem lindo Dinho E agora pra aula de costura Tem algumas coisas também Que eu só levo Quando eu vou ter essa aula Primeira coisa É essa bolsinha aqui Ela é rose gold Maravilhosa E aqui que eu tenho O meu sketchbook Que é esse caderninho aqui Que é pra você desenhar Quando você tiver inspirado Tal Ou fazer alguma anotação Aí eu tenho essa almofadinha Com meus Alfinetes Que eu uso na aula Tem um coisinho aqui Pra cortar linha Aí tem giz de alfaiate aqui Pra desenhar no tecido Enfim Essa bolsinha eu uso só pra costura E eu também uso Essa pasta aqui Que é uma pasta gigante Que tem todas as réguas E aí tem alguns moldes Que a gente tava aprendendo a fazer E também tem essa pasta aqui Que é de costura também Que tem todos os moldes A gente teve que entregar pra prova Molde de decote V Molde de regata nadadora Cava americana Regata justa Decote canoa Enfim Vários tipos de Tipo de manga De decote Que a gente aprendeu Aqui tem bolso de calça jeans Tipo de barra Aqui tem uns moldes de saia Saia vazia Saia envelope Saia rabo de peixe E a última coisa dos meus materiais São esses três cadernos aqui Que eu encapei Mas então é isso gente Esses são todos os meus materiais Que eu levo pra faculdade de moda Se vocês quiserem de ADM Deixa aqui embaixo também Que eu posso fazer E é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Que vocês tenham se inspirado com os materiais Eu amo ver vídeo de material E sei lá Eu amo coisas de material Sabe Mas então eu espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo E até os próximos vídeos